Olha só, a cabeça aqui, ó, vou mostrar aqui, hein? Somebody please tell me what the f*** is this? It's looking like that dragon from Avatar, did he get a baby version of this and eat it? That's f***ing illegal! Dizem que o melhor é a língua, né, aí ó, acho que só não come só o olho, mas deixa até tirado aqui. Vou deixar aqui, as partes aqui também do pé, pô, muito bom. Meu cara tem uma bolha de boneco, e se eu não me engano, é um f*** de dragão. Vamos aqui, ó, colagem no rã, vamos aqui para a articulação, é um pedaço de uma faca aqui, né? Aí, aqui, aqui, a língua. Então, aqui, aí põe o limão, né, velho? Uhum, citrona. Aí, ó, ali. Ah, isso tá fazendo sentido agora, então ele ganha o seu poder da língua desses dragões. Então, você imagina sobre dois, três, quatro dragões por dia. Agora, estamos falando de uma energia séria de dragões aqui. Vamos experimentar aqui. O limãozinho diz que tudo aqui tem que ter um limão. Hum, bom, é bom. Tá doido? Bom. Perfecto. Perfecto. Hum. Hum. Mas, no sério, não é bom. 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 E eu acho que é muito bom. Eu só sei, eu não sei. Eu só falo inglês, não sei o que ele está dizendo. Eu acho que ele explica o que é. Mas, sim, parece um tipo de lamb, se eu for honesto. Mas, mas, sim, parece um tipo de dragões de Avatar 2. Então, não peguei me em uma cornação aqui. Eu might, eu might be on to algo com esse dragão energia. Mas, me diga o que vocês pensam sobre isso? Então, eu acho que vocês pensam sobre isso.